Caramba, a situação tá complicada. Eu não achei que ele fosse tão forte. Já não tenho mais forças. É, não tem jeito. Acho que a única alternativa é que eu tenho a autodestruição. Adeus, Ju, Julia, Sarah e até mesmo você, Enzo. O que pensa que está fazendo? Eu vou usar a autodestruição, é. Por que você não tenta lutar contra ele antes? Chante que eu tenho, esses seis nem com 15 transformações deram conta. Então se transforma para um nível acima, seu inseto. A raiva que eu tive pra virar uns pesagem na primeira vez por conta das taxações já foi algo absurdo. Não tem nada que mais me fazer ter mais raiva que isso pra despertar um novo nível, não. Nem a nova taxação de 60% para produtos abaixo de 50 dólares. É o quê? Agora a taxação vai vir independente de qualquer valor. 60%? 70%? AAAAAAAAAAAA Mas que p... E aí E aí